E o prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, permanece internado na Santa Casa do município. Ele sofreu um acidente grave ontem à noite na rodovia Cixateaubriand, quando voltava de uma viagem. O carro dirigido pelo prefeito bateu na lateral de um caminhão durante uma chuva forte. O veículo que pertence à Prefeitura de Penápolis ficou bastante danificado. Célio está consciente, mas sente dores e ainda vai passar por alguns exames. Não há previsão de alta por enquanto.